Música Até 1996, a gente tinha uma média de peixe muito graduativa. Era gigantesca. Cada barco que saía com 10, 15 panos de rede pegava de 200 a 300 quilos dia ou semana. A devastação da nossa pesca, saber que hoje não consigo mais tirar a quantia de pesca que eu tirava, é uma dor. Saber que estão fazendo a devastação, acabando com tudo. Para a gente foi um fim, foi um fim, porque sim, que é o progresso, sombrou tudo para muito emprego, tudo bem, mas só da parte da gente que vem do mostuário, outros que vem de pescaria nessa área, acabou. Isso aqui tudo é manga. Foi destruído, mas eles vêm crescendo, vêm resistindo. Trova, tudo se amando. Isso aqui é todo o aterro que a Draga fez. Estou com 61 anos, eu cheguei para aqui com 7 anos de idade, que eu conheço aqui, nessa beira de rio. Eu nunca vi esse rio assim, desse jeito, aterrado. A gente, se for possível, atravessa até andando por eles. Isso aqui era um canal fundo, isso era um empresário. Inclusive ainda é, mas nem tem o maior futuro que tinha. Depois desse porto aí, acabou tudo, aterrou tudo. Há 4 anos atrás, você não conseguia chegar aqui, devido ao cheiro do churume, que era muito forte, né? Da vegetação, dos animais, de tudo que vive no manga, que foi morto através desse aterro. O peixe é lá, no estaleiro. Ninguém pode pescar. Aqui, onde era, nós temos a nossa liberdade ainda, pouco mais temos, o peixe não está. Breve, o que ele tenta impedir para nós, não fazer, eles estão fazendo. Ele diz para mim não fazer, não pegar um marisco, não pegar isso, tentar impedir a minha pesca, mas ele agora vem e acaba com o mangue. Não acaba simplesmente com o marisco, não acaba simplesmente com o caranguejo, mas acaba agora com o manguezal. Ele acaba com tudo. O que ele tenta impedir para nós,